Música Proteção ambiental, esse é o tema da matéria especial que você acompanha agora. As repórteres Flávia Souza e Mery Tomasi vão te levar para conhecer as curiosidades encontradas no litoral norte de São Paulo. Veja. Estou agora aqui no Aquário de Ubatuba, no litoral paulista, que foi fundado em 96 e abriga hoje cerca de 120 espécies de diferentes animais marinhos. Para você, é uma ótima opção que está de férias e quer um lugar diferente para conhecer. Vamos lá, então? Música Gente, logo de cara, a gente se deparou aqui com um peixe bem temido pelas pessoas. São as piranhas, né, Hugo? Pois é. Fala um pouquinho delas para a gente aí. Dá para ter medo mesmo? Elas comem a gente se a gente cair numa água, que é a lenda que diz por aí. É verdade? Tem casos de acidentes, sim, mas também existe muita, como toda lenda, tem muita coisa aumentada. As piranhas, na natureza, são extremamente importantes. Elas fazem um controle biológico, inclusive, das espécies dos animais que estão doentes. Já estiveram, inclusive, com um certo problema de desequilíbrio em alguns rios, mas hoje a região do Pantanal e a Amazônia, que tem, né, o Bacia do Paraná e do Amazonas, que tem maior concentração. E a gente tenta mostrar aqui que elas são importantes, não devem ser temidas, são respeitadas, né? E é um peixe de água doce? É, são peixes de água doce, né? Caracteristicamente aqui da América do Sul. Ah, tem aqui só, então? Só aqui, né? E tem toda essa lenda que realmente existem casos de locais onde o rio sobe, lagoas onde fica uma população muito grande, que realmente acontece de ter eventualmente ataque a banhista ou a outros animais também que acabam adentrando. Mas pra esse ataque acontecer, a pessoa tem que estar com algum machucado, ela sentir o cheiro de sangue, que a gente ouve falar isso ou não? Tá, obviamente que incentiva, mas não necessariamente. Tem vários relatos de acidentes já com involuntades, quer dizer, a pessoa não tem, não tá sangrando. Então é bom tomar cuidado. Não, sem dúvida, né? Se você for entrar numa lagoa na beira de um desses rios amazônicos no Pantanal, realmente sempre tem que ter um certo cuidado. Mas não é como a lenda, que é onde tem piranha, você não pode entrar, isso também é muito fantasioso, né? Gente, olha só que espécie diferente. A gente tá aqui no postão rochoso, é isso, né, Hugo? É. O que que são essas figurinhas aqui se mexendo? Parece uma rocha. É, na verdade a gente tenta, ao montar a exposição do aquário, retratar os ambientes. É um postão rochoso, que é um ambiente que tem muito aqui no litoral, né, essas pedras que chegam no mar, são banhadas pelas ondas, elas têm uma série de animais que vivem. Um desses, que é muito interessante, é um parente desse treino do mar, né, um equino dela, o que a gente chama é o pepino. É o pepino esse. O pepino do mar, né? Olha que legal. E tem os pés, né, como uma estrela, e que ele consegue segurar nas rochas, né? Aqui no vidro, no caso, ele tá segurando como se fosse segurando numa pedra. E ele se alimenta, né, dos detritos, dos restos orgânicos que tem na areia, e de algum material, às vezes, que tem suspensão, que ele tem a capacidade de filtrar. É como se fosse um aspiradorzinho, assim. Exatamente. E vai limpando o fundo, vai limpando o tanque. É até um animal legal de deixar na quadra, porque ele, junto com os peixes e outros animais, ele acaba ajudando o equilíbrio da areia. Gente, olha só. A gente chegou aqui no tanque das moreias. Parece uma cobra, mas é uma espécie de peixe, né, Hugo? É, são peixes. Gente, a gente chegou no tanque agora, que tem cavalo marinho. Olha que bonitinho o tamanzinho dele. Eles são sempre pequenininhos, assim, Hugo? É, tem algumas espécies que atingem um tamanho maior, né? Mas, em geral, eles não passam aí uns 15 centímetros. No máximo, os maiores exemplares, 20. Mas, na verdade, eles são peixes e tem uma característica de se alimentarem de micro-organismos, de plâncton, né? E pequenos crustáceos, outros animais pequenininhos. Tem gente que tem cavalo marinho em casa, em aquário, né? É comum isso? É comum, tem que, assim, o conselho, né, é ideal que sejam aquaristas com um pouco mais de experiência, porque o cavalo marinho necessita de alimento vivo, né? Dá até pra acostumar ele com outros alimentos, mas tem uma etapa que ele precisa comer o teme, os pequenos crustáceos. É importante que quem quiser ter um cavalo marinho em casa saiba, primeiro, da origem, porque eles estão ameaçados de extinção, né? É, isso é importante, né? É muito importante. Hoje já tem empresas que estão criando, cultivando cavalo marinho pra indústria de aquarismo, então o ideal é que seja o cavalo marinho cultivado e não extraído da natureza. Esse aqui é o peixe pedra, né? Olha, dá pra ver que ele realmente parece uma pedra, uma rocha. Por que que ele fica assim? É uma estratégia que ele usa, né, pra poder tanto se esconder de eventuais predadores, quanto também pra capturar as presas. Então ele se mimetiza com o fundo, né, às vezes ele fica da cor da pedra, né? Se camufla, né? Se camufla, né? A gente acha que o homem é que é o grande inventor, mas ele só copia as coisas da natureza, né? Quando tiver uma camuflagem é só observar alguns animais que eles têm camuflagem muito mais perfeita, né? Agora esse é um peixe que é um pouco perigoso, né, pra quem tá no mar, pisar em cima, porque ele tem veneno, né? É, ele é conhecido pelos caissaras aqui como mamangá, né? Ele tem um veneno que tem uma... Na verdade ele tem um espinho com uma glândula de veneno que no caso da pessoa pisar ou pegar com a mão desavisadamente, né, ela vai sofrer bastante dor. O advogado e jornalista José Carlos Cataldi ainda está aqui em nossa bancada e agora conversa conosco com relação ao turismo. Cataldi, na sua avaliação, qual é o ponto turístico aqui da nossa região que te chama mais atenção? Olha, eu acho que essa matéria realmente foi fundo, né, foi no toque. O Batuba é uma área privilegiada... É um paraíso. O Batuba é um paraíso, né, e temos aí Caraguá também, né, já quase na divisa com o Rio de Janeiro, temos aí essa chegada a Paraty e tudo mais, mas realmente o Batuba é que fornece o maior volume de atividades. Esse aquário, lá o Parque das Tartarugas também, é uma bênção, né, porque a criançada tem oportunidade de contato com animais marinhos bastante interessantes, não só da área marítima, mas também da área fluvial. A piranha, que foi mostrada ainda há pouco, né, eu tenho aí um tratado sobre piranha, porque eu morei no columbar do Pantanal e... Você acredita que a piranha, ela só ataca quando ela está com fome? Veja bem, lá a gente toma banho no Rio, no Paraguai, com toda a tranquilidade. Por quê? Porque a gente sabe exatamente onde é o ponto, né. Quando o Pantanal sobe, as piranhas têm lá a alimentação à vontade, à farta. Quando o Pantanal desce, forma poças, lagoas, e elas vão devorando tudo que tem por ali. Fome, né, com fome, ela também faz uma miséria, ela não faz. Aí elas vão se atacando, depois que acaba todo tipo de variedade, elas vão se atacando. Mas aí continuam com fome. Sobe o Pantanal outra vez, elas saem desabutinadas aí, querendo tudo, né. Agora com essa alta... Por isso o cara joga um boi lá na frente para passar com a boiada aqui embaixo, né. Agora, elas comem tudo. Bota a gente lá, elas comem também. O doutor falou que... Olha que come, come, hein. Vou te contar. Agora com essa alta do dólar, há um incentivo para o turismo... Local. Local. Entre lá para o Pantanal e ficará aqui em Ilha Bela, Ubatuba, você prefere aqui o Vale do Paraíba? Ah, é mais perto, né, está muito próximo. Eu agora estou com medo de andar de avião também, né. Investindo nessas belezas naturais, estamos investindo no que é nosso. Com certeza. Bem, o repórter setorial recebeu aqui na bancada o advogado e o jornalista José Carlos Cataljo. Doutor Cataljo, muito obrigado mais uma vez por sua contribuição. Eu que agradeço. Pequenos cuidados podem evitar grandes tragédias. Apenas em 2014, o Brasil registrou mais de 600 mil mortes por choque elétrico. Veja como se prevenir desse tipo de acidente, na reportagem de Paulo César de Oliveira. O susto foi grande. O pedreiro eletricista Vladimir quase morreu depois de tomar um choque elétrico quando fazia manutenção de plataforma em uma empresa de aço. Eu estava soldando a plataforma e eu fui jogado longe. Como se você joga um objeto? Fui jogado muito longe por causa do impacto da potência da eletricidade, que era alta amperagem, muito alta amperagem. Vladimir não desmaiou e nem perdeu a consciência na hora do choque. Mas as sequelas apareceram quando ele já estava em casa. Eu fiquei como se tivesse assim... Quando uma pessoa extrai um dente e fica com aquela boca inchada, parece que está aqui, bem enorme. Mas o meu nariz parecia que ele tinha 20 centímetros à frente da face. Para mim foi um choque terrível. Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, o número de mortes causadas por choques elétricos vem aumentando no país. Só no ano passado, 627 pessoas morreram. Já tomou um choque elétrico? Já tomei sim. Aonde foi? Aquele choquinho de banheiro lá, aquele famoso choque de banheiro, quando você vai abrir o registro daquele choque lá? Muito perigoso. Pode até matar, dependendo da potência, né? Você tomou choque onde? No chuveiro. Quase que eu morri. Fiquei grudado na rede. Misael, que é assistente de iluminação, também tomou um choque quando trabalhava. Ele ficou com as mãos grudadas na grade de lâmpadas. No momento em que eu coloquei as mãos no grid e o choque puxou minha mão, eu abri a mão e não saiu e aí fechou de novo. Aí eu comecei a pedir para desligar a energia. Misael foi socorrido pelos colegas e chegou a ser levado para o hospital. Hoje, graças a Deus, nada aconteceu comigo, né? Fiz os exames e nada aconteceu comigo. Fios expostos e ligações clandestinas aumentam os riscos de acidentes. A maioria dos choques elétricos acontece dentro de casa, mas alguns cuidados podem ser tomados para evitar esses problemas. Fazer a manutenção da rede elétrica a cada dois anos, verificar se os fios estão bem isolados, usar protetores nas tomadas e nunca ajustar a temperatura do chuveiro elétrico quando estiver ligado. Bombeiros também orientam sobre os cuidados durante o uso de eletrodomésticos. Chapinhas e secadores de cabelo, por exemplo, nunca devem ser manuseados no banheiro. Para evitar o contato realmente do equipamento elétrico junto à água, que é um condutor de eletricidade. Pode matar? Pode, pode chegar a matar. As secas elétricas que prometem segurança podem oferecer perigo se forem instaladas de forma errada. De acordo com este engenheiro especializado em eletricidade, instalações de secas elétricas devem obedecer normas de segurança. As normas variam de acordo com cada município. A cerca deve ser instalada a 1,80m de altura a partir do solo. Ela tem que respeitar uma amperagem. A amperagem não pode ser alta. Não obedecendo as normas, por exemplo, com a corrente mais alta do que é permitido, ela traz sérios danos ao corpo humano, podendo levar até a morte. Exclusivo. Prefeito de Pindamonegaba faz uma avaliação do atual mandato. E ainda. Pesquisa aponta que em cerca de 46% dos lares de Taubaté é consumido algum tipo de droga. Aguarde um instante e voltamos já. O repórter setorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar. É nossa terra no ar. Esa terra no ar. Tchau.